Malte! Obrigado a todos! Vocês foram ótimos! Até uma próxima! Obrigado! Quem gosta, por favor venha ver Knives, Facebook e Instagram Insolid no próximo fim de semana! Música Black is short and using the scissors The rules made for the livers We all believe that we are virgin That he won't handle our diversion I will say that we are fine With a gun and we can touch your mind I will say that we are fine With a gun we can... ...try! Ace! Ace of a race! Race of a race! We are the action we've been through I know you only murdered the two You can't say that we are drunk But we will stand and you will run I will say that we are fine I will say that we are fine With a gun and we can touch your mind I will say that we are fine With a gun we can... ...try! Ace! Ace of a race! Race of a race! Race of a race! Go away! Expecting I'm gonna kill For the long of the years Maybe I am gonna lose In a way! Aaaaahhh! And my geral police call Apartment of a race! Aaaaaahhh! Eu vou dizer que nós somos fãs Nós somos fãs e nós podemos tocar sua mente Eu vou dizer que nós somos fãs Com uma arma que não podemos tocar Eu vou dizer que nós somos fãs Eu vou dizer que nós somos fãs Eu vou dizer que nós somos fãs Eu vou dizer que nós somos fãs